A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespecial, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. Pela manhã, sessão plenária é bastante movimentada na Assembleia Legislativa. Além do anúncio oficial do novo líder do Executivo no Parlamento, deputado Dilmar Dal Bosco, o antigo líder, deputado Wilson Santos, anunciou que vai se afastar pelo período de 121 dias para tratar de projeto político pessoal. Os deputados ainda votaram uma série de projetos de lei, em primeira e segunda votação, entre eles o do deputado Oscar Bezerra, que prevê o reaproveitamento da água proveniente de aparelhos de ar-condicionado. O projeto prevê nas novas edificações, ou seja, em função do custo elevado da captação de água das velhas edificações, não tem essa obrigatoriedade. Mas todos os prédios novos construídos a partir de agora terão essa obrigatoriedade, trazendo assim a economia para lavar o pátio, tudo, a própria reutilização dos ar-condicionados. Vale ressaltar, para valorizar, foi uma indicação do companheiro Alexandre, um servidor da casa, ele nos atende hoje como garçom, e fez essa propositura, e eu achei extremamente relevante, e estamos aí chancelando em segunda votação o projeto aprovado em todas as comissões e pelos colegas deputados. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespíntica, a enquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade... Aguardada nesses arquivos. Música Música Música